Ele não tem limites. Agora, Moraes tira direitos da filha de Oswaldo Eustáquio. A filha de Oswaldo Eustáquio acaba de receber mais uma punição. O ministro do Supremo ordenou o bloqueio da conta bancária da jovem de 15 anos, filha do jornalista Oswaldo Eustáquio, considerado foragido da justiça desde dezembro de 2022. Eustáquio enfrenta acusações no inquérito dos atos antidemocráticos e teve sua prisão decretada. Moraes, ao justificar a decisão sobre a conta da adolescente no Nubank, destacou a necessidade de afastar, excepcionalmente, garantias individuais para prevenir o uso destas como escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, O que já era impossível, agora se torna ainda mais impossível. Oswaldo Eustáquio, que já tinha suas contas bloqueadas, tanto sociais quanto bancárias, que já esteve preso e sofreu um acidente dentro da penitenciária, perdendo os movimentos de boa parte do seu corpo, agora vê a sua filha também simplesmente sufocada, porque o Nubank, banco pelo qual ela fazia transações bancárias e recebia sustento, agora está bloqueada também. Me diga você, patriota, como é que essa menina vai se alimentar? Como ela vai viver? Como ela alcançará algum recurso financeiro para seguir em frente? Esta decisão segue investigações que apontam que M, como é chamada a filha de Oswaldo Eustáquio, estaria utilizando doações recebidas via PIX para enviar dinheiro ao pai, que suspeita-se estar no Paraguai. Moraes descreveu a ação de Eustáquio como sorrateira, acusando-o de disseminar informações falsas para obter doações e assim possibilitar a continuidade da prática que o Moraes considera criminosa e permanecer foragido. A defesa argumenta que os valores arrecadados destinam-se a cobrir despesas dos filhos de Eustáquio, incluindo alimentação e transporte escolar. Além de M, a filha, ele tem outros dois filhos menores. Esta decisão de setembro marca o segundo bloqueio nas contas de M. O primeiro ocorreu em março, afetando uma conta no Santander. Moraes também mencionou a conduta de Eustáquio, classificando-a como gravíssima e potencialmente perigosa para a segurança do presidente da República eleita em 2022 por instigar a animosidade entre as Forças Armadas e os poderes com declarações que Moraes chama de golpistas. Além do bloqueio da conta da filha, Moraes já havia determinado em março o bloqueio dos bens do influenciador, incluindo automóveis, contas, cartões bancários e imóveis. Ou seja, eles estão impossibilitados de viver. De viver. E agora, o que eles ainda conseguiam de recurso está simplesmente bloqueado. Me diz você, patriota, o que Moraes quer com tudo isso? O que ele pensa que está fazendo? O que está gerando dentro desta família? O que pode acontecer com uma família que não tem recurso financeiro sequer para poder se alimentar e se locomover? É uma vergonha o Brasil que nós estamos vivendo e você, patriota, pode compartilhar agora. Afinal de contas, uma criança de 15 anos tem sua conta bancária bloqueada, assim como outras dos seus pais já estão bloqueadas, seus bens bloqueados e como essa criança vai sobreviver. E o criminoso, segundo Moraes, é Oswaldo Eustáquio. Eu quero e peço que você compartilhe essa notícia. Segura aí que a informação volta daqui a pouco, mas antes eu tenho um presente para os primeiros 100 inscritos do canal que correr agora no link da descrição ou acessar o link da bio aqui no Instagram, nós estaremos dando para você a oportunidade de fazer mil reais em uma semana trabalhando conosco em uma plataforma incrível e poderosa. Este é o nosso desafio para você. Muitas pessoas têm medo de aprender coisas novas, têm medo de encarar algo novo e nós estamos aqui para quebrar de uma vez por todas este receio de você começar algo novo na sua vida e acreditar que é possível ganhar dinheiro e viver trabalhando pela internet. Bom, acho que oportunidade maior do que essa para você saber se dá certo ou não é você correr agora no link da descrição e garantir a sua vaga, a sua oportunidade que nós estamos aqui gerando não é por tempo indeterminado não, é por tempo limitado. Vamos mostrar para você o passo a passo como você faturar mil reais, seus primeiros mil reais em uma semana aproximadamente. Tá certo? Rodrigo, quanto tempo isso vai ficar no ar? Bom, nós estamos falando aqui, a partir do momento da publicação deste vídeo, corre para o link da bio para você que está me assistindo no Instagram e no link da descrição para você que está me assistindo pelo YouTube. Como ganhar mil reais em uma semana, vagas limitadas, link na descrição, link na bio, corre lá a oportunidade agora para você. Vai lá que nós estamos te esperando. Você assistiu Brasil Acima de Tudo? Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e receba conteúdos novos todos os dias. Todos os dias!